Chegou a hora da verdade galera, rumo a primeira divisão, temos aqui uma partida decisiva Precisamos pessoal, nada mais nada menos de dois pontos, ou seja, dois pontos em uma partida não existe né Ou a gente faz um ponto, não faz nenhum, ou faz três, então só nos interessa a vitória galera Vamos ver aqui nosso histórico aqui na segunda divisão Primeiro jogo eu ganhei de 1 a 0, segundo eu empatei de 1 a 1 Terceiro eu ganhei de 3 a 0, o quarto eu ganhei de 2 a 0, o quinto eu perdi de 2 a 0 O sexto eu empatei de 1 a 1, o sétimo eu ganhei de 2 a 1, o oitavo eu ganhei de 1 a 0 E o nono eu ganhei de 2 a 1 galera, e agora é a final né Decisiva aí pra saber se a gente vai subir ou não para a primeira divisão Pela primeira vez, pela primeira Liga Futebol e 2Football 2024 Mobile Vamos em busca desse acesso galera Vamos lá, a partida decisiva que vai decidir o nosso futuro Se a gente sobe ou não para a primeira divisão, tô nervoso demais galera Perdeu, tchau, empatou, tchau Só nos interessa a vitória Tá aí galera, vamos ver Adversário encontrado também tá na segunda divisão Vamos lá, em busca do acesso O time vocês já conhecem né pessoal, tá aí Vamos ver aqui o uniforme Você vai de preto, a gente vai de branco Vamos ver aqui o time do adversário, tá aí 4-3-3 tradicional, joga no estilo de jogo por fora Técnico Thomas Tuchel, time bem forte galera E bora lá, vamos pra cima pra ver o que esse time tem pra nos oferecer Partiu E rolou a bola galera Já temos bola rolando Vamos lá Beckham buscando Ronaldinho Gaúcho Enfiada pro Rashford Delete e tira no chutão Bissaka disputa pelo alto Sobrou no Haaland Frank De Jong Abriu no Luiz Figo Que já deu no Haaland Haaland bateu pro gol Koulibaly se atirou na bola ali Pra fazer o corte Então bora lá galera Tô nervoso É, perdeu Tchau Ganhou Sobe Empatou Tchau também Olha aí levantamento Haaland Vamos tirar daí Mbappé É sem brincadeira Bola pro mato Que é final de campeonato Bora lá Arremesso lateral pro adversário aí Que tá com o time do Bayern de Munique Nossa cara É show de horror Show de passe errado Olha isso cara De novo Vamos meu time Se posiciona direito em campo Cara Boa Van Dijk Vamos Não cara Não é assim Vamos Recuperou É o pé de ganha galera É nervosismo Parece que o cara também tá nervoso O cara também tá na segunda divisão aí Também tá em busca do acesso É tenso galera É tenso Olha isso cara Olha isso Meu Deus Colibali Não Olha aí Haaland Na cara do gol Bateu Schmeichel O melhor goleiro da história Do E-Football 2024 Bobaio fez uma defesa incrível A queima roupa Um foguetasso do Haaland A lixo Michael defendeu O adversário até pediu pause aí Não sei pra que galera Mas cara Eu pensei que ia tomar o gol E o sonho ia todo por água abaixo galera Eita cara Vamos lá O adversário já voltou do pause aí Será o que ele fez aí cara Sei lá Vamos lá Vai fazer o cruzamento com o Arnold Tira daí Haaland cabeceou pra fora Bora lá cara Eu não gosto de sair jogando por isso galera Sempre eu entrego a paçoca cara Fico nervoso demais O dedo começa a suar As mãos começam a suar E bora pra lá Tira essa bola pra lá Vamos lá Olha aí Lá vem ele de novo galera Lá vem eles Olha isso cara A bola não passa dali no meio de campo É incrível cara Que isso Bora Toca essa bola com paciência Mbappé Vai tentando levar o time pro ataque Mas o Kimmich já fez a interceptação Vamos Tonale Recuperação Boa bola do Tonale Já deu no hash Olha aí O Arnold tirou de qualquer jeito Vamos O time tá começando a se entender Dentro de campo Enquanto isso o adversário vem tentando ali Calma Isso Vamos Ronaldinho de primeira Isso Rashford Nossa Rashford Que passe horroroso Boa Boa Vamos Ronaldinho Vamos Ronaldinho Cadência ela Boa bola Mbappé Calma Boa Vamos Davis Isso aí Davis Linha de fundo Boa Olha que isso Olha que isso Chegou no carrinho ali Agressivo O adversário Jogou hein Jogou o Davis lá No alambrado Se tivesse né Bora Mbappé Linha de fundo Rolou pra trás Ronaldinho Gaúcho Já vinha de frente Cara Ronaldinho Gaúcho Já vinha de frente Pro gol Vamos ver aí o David Beckham Acerta Beckham Levantamento Van Dijk Cabeciou Sobrou Aí vem o adversário Boa David Ficou na cobertura E deu certo Afonso Davis Passou pelo Muzialla Mbappé Puxou pra linha de fundo Foi desarmado Agora vem aí O Bayern de Munique Com Luiz Figo Abriu bola no No Haaland Boa Van Dijk Agora vamos sair com calma Vem Koulibaly Vê se não entrega de novo aí Pelo amor de Deus Vamos Boa Ambiçaca Isso Calma Vamos ter calma Aí Bora 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 Resfaw Fez o giro Boa Abertura Mbappé Boa Mbappé Vamos Boa bola Resfaw Fez o giro Bateu pro gol Vamos 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 time Boa Resfaw Que jogada linda Cara Jogada trabalhada Abriu no Davis Que abriu no Mbappé Mbappé carregou Rolou pro meio Resfaw girou em cima do Delete E bateu chapado Pra abrir o placar 1x0 Final do primeiro tempo Galera Bora lá pro segundo tempo Que ainda é muitas emoções Tem mais 45 minutos aí Pra gente segurar o placar Ou pra gente fazer mais um golzinho Pra gente ficar Tranquilo Rumo ao acesso aí A primeira divisão Galera Vamos Davids Que isso Davids Não Davids Não Davids Vamos Schumacher Qual é o nome do jogo Até agora Schumacher Tendo atuação de Schumacher É isso aí Boa bola Abertura No Beckham Já deu no Ronaldinho Gaúcho Ele disputou A corrida ali Com o Screen Ai perdeu Saiu jogando bem ali O adversário Com boa O Ambissaka Roubou a bola Do Del Piero Sandro Tonali Linda bola Do Kulivali Pro Mbappé Mas ele perdeu Lá vem o adversário Vindo com Haaland Abriu pro Del Piero Melhor pro Van Dijk Tira daí Bissaka O adversário ganhou Mas errou o passo ali Vamos O Rashford Botou pra correr Mbappé Saiu do gol Goleiro Ederson Cara Se eu pego ali É mandado ali mesmo É cara O time dele Tá na 4-3-3 Ali Bem preenchida Né cara Aquela 4-3-3 Tradicional Sempre quando tem vídeo De formação Eu indico essa formação Eu digo que ela é muito boa Pessoal Que é a 4-3-3 Tradicional Que ela preenche O meio de campo Praticamente O meio de campo Ali tá sendo Do meu adversário Né O meio de campo Ali tem o domínio Todo dele Porque É Bem preenchido Né Em todos os campos Ali tem jogador Dele por todos os lados E é escanteio Vamos ver o que ele vai fazer Olha aí Boa Tira daí Tonale Assim não Tonale Meu pai eterno O que o cara tentou Agora sim Tonale Bola pro mato Que é jogo de campeonato Rashford Recuperou Velocidade Já viu a passagem Do Mbappé Ganhou de 1 Ganhou de 2 Bateu Ederson Defesa Sensacional Se abriu ali Todo como se fosse Um goleiro De handball Né cara O Ederson E fez uma grande defesa Ronaldinho Gaúcho Boa abertura No David Beckham Beckham tentou fazer O cruzamento Pra quem chegava Ali na área Mas foi interceptado Vamos Ronaldinho Acerta Ronaldinho Esse cruzamento Colocou muito efeito Né Vamos fazer a mexida Galera Assim que a bola sair Vamos mexer O time já deve Tá cansado Vamos recuando Galera Vamos recuando Vamos manter a linha De marcação Boa Davis No vídeo de marcação Lá eu ensinei Galera Esse macetezinho Aí da marcação De recuar Né Marcar o passe E é isso Que eu fiz ali Pessoal Vamos tentar aplicar Tudo Nossa teoria Vamos mexer Vamos mexer Galera Vamos Colocar ali o comando Que tá acertado Gosto muito de comando Ali pelo lado direito Como é muito bom Galera Quem mais Pode entrar aqui Deixa eu ver O doco Cara esse doco É muito bom Galera O Theo Meu amigo Eu vou fazer um vídeo Desse Theo Galera Que tá naquela box Lá do clube partners Eu tirei ele Que jogador Sensacional Galera Rumo nessa caminhada Que é a primeira divisão O cara fez gol Demais Entrando no segundo tempo Ele O Haaland Disputa ali Pra ver quem é melhor Super substituto E o critério Que eu uso Pra entrada De um ou de outro Galera É a seta Quem vem com a seta Melhor É quem joga ali Embora lá Tem jogo ainda Galera Tem jogo Vamos prestar atenção Manter o foco aqui Porque o negócio Tá feio O adversário O adversário vem vindo Ali com Colomoni Boa Tonale Vamos Ele colocou a setinha Tudo pra cima E aí é bom pra nós Vamos Theo Vamos Puxei pro lado errado Era pra eu puxar Pra linha de fundo Vacilei Boa O Uauambi Saca Mostra Que tem lateral Aqui Vamos Olha aí O Eze pedindo Cara O Ederson Sai do gol Demais Se não fosse Essa saída Dele aí Do gol Aí a gente estaria Com o placar Mais elástico O cara salva demais Galera Ixi Lá vem ele Com barela Puxou pra linha de fundo Cara Colomonia ali Perigoso É galera Agora é a hora De Onde o filho chora Agora é a hora Que o filho chora E a mãe não vê É cruzamento Último minuto de jogo Meu Deus do céu Sobrou Tira daí Não Meu Deus Tira daí Oh meu Deus Que alívio Galera Que sofrimento Que sofrimento Foi esse Cara Mas conseguimos Galera Conseguimos Comemora Time Conseguimos O acesso A primeira divisão Galera Em um jogo Eletrizante Emocionante Dificílimo Cara Poderia ter sido Mais fácil Schmeichel Merece aí Essa abraçadeira De capitão Que não pipocou Num jogo Importante Que a gente Precisava Em um momento Que o E-Football Vive galera Em que os Goleiros Estão muito fracos Schmeichel Excelente Defesa Galera Aquela lá Do primeiro tempo Aquilo lá Deu um gás A mais Pra mim Vamos ver As estatísticas Aí O adversário Finalizou mais Porém A gente Teve mais Posse de bola Mais Interceptações Vamos ver As pontuações É o Ederson Cara O goleiro dele Foi muito bom Não em termos De defesa Mas em termos De posicionamento Sai do gol O Rashford Foi o melhor Em campo Merecido Tá aí O Mbappé Também Pessoal Cara Mas eu Dedico Essa vitória A todo time Em primeiro lugar Mais Schmeichel Cara Aí Esse chute Aí Deixa eu ver Não Esse aí Foi O Tonalha Ali Fez a interceptação Isso aí Galera Isso aí É impossível Cara Olha o que Schmeichel Fez Galera Chutaço Do Haaland Cara Queima roupa Você pode falar Foi em cima dele Mas galera É o Haaland Cara Que isso Cara Olha isso Olha esse lance Galera Passou pertinho Cara Aí é o gol Jogada muito Inteligente Na minha parte O Haaland Finalizou Com muita Qualidade Cara Eu pensei Que o Ederson Ia defender Que nem foi Aquele chute Colocado Ele bateu Com a chapa Do pé Mas Bateu ali Com a Parte lateral Do pé Mas Não foi Aquela curva E aí Galera Mbappé Teve a chance Aí Olha isso Tirou do Ederson Cara O Ederson Se esparramou Todo ali no chão Que defesa Olha lá Merecido Do lado dele O Ederson Ter sido melhor Por causa disso O Rashford Olha esse lance Galera Olha isso Olha isso Cara Meu Deus Do céu Galera Então é isso Galera Conseguimos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau